O direito dos quilombolas à terra é assegurado pela Constituição Federal, mas isso pode mudar. O Supremo Tribunal Federal julga amanhã uma ação que pede o fim do decreto que regulamenta a demarcação dos terrenos. A decisão pode mudar a realidade das comunidades quilombolas no país. O som do tambor ecoa em todos os quilombos do Brasil. O toque presente nas celebrações religiosas também é um manifesto contra a proposta do Partido Democratas, que pediu na Justiça o fim do decreto que regulamenta e demarca, desde 2003, terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos no Brasil. O Supremo Tribunal Federal julga a ação amanhã. O ministro relator da ação no STF, César Peluso, considerou inconstitucionais os principais artigos do decreto de 2003, por ver neles uma espécie de uso capião presumido. Segundo o ministro, os negros teriam se autodeclarado proprietários das terras. Os líderes quilombolas questionam a decisão do ministro Peluso por não ter considerado todo o contexto histórico da presença destes negros nestas áreas. São mais de 800 aqui em Minas Gerais. Que esse Partido Democrata crie um pouco, não de vergonha, mas que ele crie um pouco de humanismo dentro dele, que isso é controle social. Eu acho que o controle social não é só colocar dentro dos grandes eventos, vamos fazer controle, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas se não fizer realmente moradia para quilombola também. Isso eu acho importante. Por que a queda do decreto? É meramente questões financeiras, né? Querem, como só em Minas, são mais ou menos 800 quilombos, né? Então são 800 terras aí para serem titularizadas. Então essa questão é financeira? Vamos impedir a população preta de avançar para os seus direitos, vamos impedir a população preta de tentar manter os seus saberes e fazê-los, né? De avançar com dignidade, vamos impedir a população preta de ter direito e acesso à terra, à moradia, à alimentação, né? A alimentação adequada, à educação. Então com a queda desse decreto, são muitos, né? São muitos os retrocessos. Foram 115 anos desde a abolição da escravatura até o reconhecimento do primeiro quilombo, em 2003. Uma campanha nas redes sociais pede que os ministros votem pela manutenção dos títulos. O ministro Peluso, que acatou o pedido do DEM, não está mais no STF. Nós precisamos que seis ministros do Supremo Tribunal Federal votem a favor dos direitos dos quilombolas. A causa é justa e as comunidades quilombolas ainda protegem as nossas florestas. Assine essa petição e junte-se a nós. O território para as comunidades quilombolas traz a sua essência e a vida da comunidade, né? Não demarcar território é matar comunidades. E aí você extingue parte da população brasileira, né? Desde a chegada do negro no Brasil, desde que o negro foi trazido para o Brasil, nenhuma lei não parou o negro de verdade, sabe? Hoje a nossa briga não é somente pela queda dessa adia de 32, 39, né? A nossa briga é para que se cumpra o direito. Está posto, é lei, né? Demarque o território das comunidades tradicionais, né? A gente não está pedindo esmola em nenhum governo. É direito nosso. E a gente só quer que se cumpra a lei. Cássia é neta de uma negra escravizada que viveu em ouro preto. A avó trouxe as tradições, a cultura e a arte da África para um terreiro de Umbanda no bairro Santa Efigênia, em BH. Ela tem documentos que comprovam o reconhecimento da comunidade remanescente de quilombo e diz que a proposta nega a história do Brasil. Quando você se autodefine como quilombola, é porque você se define com conhecimento dos seus direitos, da sua história, do seu nome, da sua ancestralidade. Eu acho que isso tudo faz uma diferença para eles que estão se declarando racistas, preconceituosos, intolerantes. E eu entendo que todo esse processo, o que eles nos fazem entender é que o Brasil quer colocar os negros de volta nas sete salas e transformar todos os espaços como fazendas, retomar as suas ondas fazendas, retomar as suas fazendas e pegar esses negros lá dentro e escravizá-los. Em nota, o DEM informa que a proposta questiona basicamente o critério utilizado pelo decreto presidencial para demarcação de áreas quilombolas. A ideia é que as terras sejam demarcadas não por uma autodeclaração, mas por estudos antropológicos, históricos e sociológicos.